Olá, meu povo de Axé, tudo bem? Eu sou Yanifai Fariké e hoje eu venho trazer aqui mais um vídeo para o canal e o assunto é Mandaricã. Se você não sabe o que é, fica até o final e você vai descobrir o que é Mandaricã e como funciona. Essa parte é a mais importante, mas antes de começar o conteúdo, a Yanifai te pedir que você se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e deixe o seu like, tá? Esteja compartilhando assim esses ensinamentos e conteúdos vai chegar em mãos de pessoas que também estão precisando de orientação espirituais, certo? Espero que você esteja bem e vamos para mais um conteúdo. Pois é, hoje a Iá veio aqui falar sobre Mandaricã. O que seria Mandaricã? Mandaricã é um tipo de magia, certo? Muitas pessoas usam, mas não sabem a sua finalidade, muitas pessoas não sabem nem que existe, outras pessoas mandam fazer apenas por curiosidade, por ver outras pessoas usar e também acabam se prejudicando, tá? Qual a finalidade de Mandaricã? A finalidade de Mandaricã é afastar todo o mal que outras pessoas podem estar enviando para você. Qualquer tipo de mal, bruxaria, feitiço, certo? Então, todo o mal que outras pessoas podem estar enviando para você. Esse tipo de magia, você usando, vai estar afastando essa negatividade, mas presta bem atenção. Como eu já venho falando em alguns vídeos passados, eu vou estar repetindo, não são todas as pessoas que colocam a mão para fazer certos tipos de magias que faz funcionar, tá certo? Então, cuidado para não estar jogando o seu dinheiro fora. Primeiro, procure entender do que se trata para poder você adquirir e adquirir de mãos de pessoas que realmente sejam responsáveis e sejam aptos a estar fazendo este tipo de magia, ok? Então, existem vários tipos de Mandaricã, vários tipos, e você pode usar ele em várias partes do seu corpo, tá? Como, por exemplo, tem o Acidê e tem o Icubere, tá? O Acidê é quando você vai estar fazendo comidas, usando as folhas de Ifá, você usa ele com você, tá certo? Então, existem vários tipos de Mandaricã. E o mais importante de tudo isso, não adianta você adquirir esse tipo de magia e você não fazer ebó. É onde vem as consequências, certo? Você, para estar usando este tipo de magia, que se chama Mandaricã, aonde existe vários tipos, você precisa usar e está sempre fazendo ebó. Para poder estar afastando toda a negatividade e está atraindo coisas boas, inclusive a sua prosperidade, pois se trata de uma magia muito delicada e que se você não souber usar, você vai acabar se prejudicando, certo? Então, prestem atenção. Mandaricã é um tipo de magia aonde você vai usar no seu próprio corpo e existe vários tipos de magia, vários tipos de Mandaricã, que você também pode usar em várias partes do corpo, certo? Mas não adianta apenas você adquirir e colocar no seu corpo. É um tipo de magia muito delicada, aonde você tem que estar seguindo passo a passo do que é recomendado, inclusive fazer muito ebó. Caso contrário, você terá outros tipos de consequências e a magia não irá funcionar, tá? Então, você fazendo ebó, você vai estar ajudando a afastar as negatividades e vai estar atraindo coisas boas, inclusive a sua prosperidade, que é esta finalidade que esse tipo de magia tem, de lhe proteger de qualquer tipo de mal que outra pessoa possa enviar para você. Então, é muito importante, se você puder ter, se você puder adquirir, você andar com ela é muito bom. É uma magia que é feita na Nigéria por pessoas que realmente são capazes, são aptos a estar fazendo. Não comprem da mão de todas as pessoas, como eu já expliquei, não são todas as pessoas que fazem as magias funcionar, tá? Então, é bom prestar atenção nisso. Mas é uma magia muito forte e pode estar te ajudando a estar afastando todo tipo de bruxaria e todo mal que alguém possa enviar para você, tá certo? Espero que você tenha entendido. Se gostou do vídeo, deixa o teu like, compartilha. E o mais importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal da IA, tá certo? Assim você não vai perder nenhuma novidade, nenhuma magia aqui postada e nenhum outro tipo de conteúdo. Então, muito Axé, muito Ireô na tua vida e até o próximo vídeo. Axé, Ireô!